A Beauty Concept é uma empresa que comercializa e aluga equipamentos. Há muitos anos em Portugal, são 20 anos de história, onde apresentamos sempre as últimas novidades em estética. Aqui em Lisboa aproveitamos a Win Beauty para também inaugurar a nossa loja em Lisboa, para estarmos mais próximos de dar apoio, em especial no regime de aluguer e na formação. A grande novidade continua a ser o laser diodo, mas a terceira geração de laser diodo, onde a pele negra não tem qualquer tipo de risco. Apresentamos também algumas novidades em termos de endermoterapia, tratamento de solulite. Nós temos vários tipos de equipamentos, mas os nossos principais equipamentos é o laser diodo, que é de remoção capilar, remoção de pelos, fotodepilação. É de terceira geração, funciona com todo tipo de pele, todo tipo de pelo, sem riscos, sem lesões para a pele, extremamente seguro. E temos o VHS-303, que é um equipamento corporal e facial, trabalha desde solulite, gordura localizada, diposidades ligeiras e extremas, e rugas, e a flacidez cutânea. É um equipamento completo, permite tratar todo o tipo de problemas que o paciente tem com uma só máquina. Let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return.